Enquanto isso, vou contar pra você que o William vai abrir o jogo. Olha, acho que isso vai muito também, não só de jogadores, né? Mas enfim, todo mundo tem só responsabilidade, né? De planejamento, da nossa parte de grupo. Acho que a gente oscilou bastante também. O Cruzeiro teve uma mudança muito grande, né? Teve que vender muitos jogadores. Enfim, a gente é acostumado, né? Estar sempre brigando, né? Tanto no estadual quanto no brasileiro, né? Nesses 2003, 2014. E o ano passado e esse ano a gente ficou a desejar muito, né? Com relação a estar brigando por títulos ou próximo disso. Enfim, mas não sou eu que vou apontar ou que vai falar alguma coisa aqui que seja o argumento ideal, né? O Cruzeiro vai se examinar, né? Pra ver o que pode fazer pra melhorar, né? O Mano é um cara muito experiente. Com certeza, com a permanência dele, isso vai ajudar muito pra que o Cruzeiro possa se fortalecer pro ano que vem e tá voltando ao normal. Porque o Cruzeiro é grande, é forte. pra mostrar realmente a sua força de campeão, como sempre foi na história do clube. Pra dar a gente falar isso aí, a gente tá em atividade. É normal chegar a esse tipo de interesse, né, cara? Tanto de clubes daqui, como alguma consulta de algum clube de fora, né? Até pelo que eu já construí aqui dentro, entendeu? Então, tô tranquilo, tô trabalhando. Continuar focado e em dezembro, né? Se chegar alguma coisa aí, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai se manifestar, a gente vai conversar. Eu tenho dois anos de contrato, faltam quatro jogos pra decidir, pra acabar o campeonato, né? Então, agora que eu vou ter a oportunidade novamente, quero terminar muito bem, né? Fazendo gols, ajudando meus companheiros, ajudando o Cruzeiro a vencer. Indiferentes, a gente vai brigar por alguma coisa, né? Mas eu quero honrar a camisa, como eu sempre fiz. Também tô aqui no Cruzeiro, tem uma história linda aqui dentro. É um lugar onde eu sou muito feliz, indiferente das circunstâncias. William, eu também gosto do seu futebol. E todos os dias tento convencer o Vibrantinho disso. Porque eu acho que ele é muito duro com você. Não gosto de fofoca, mas fala de você demais. E eu não gosto disso. Pode responder. O grupo todo, realmente, pouquíssimos, pouquíssimos é que salvam aí, né? Que realmente, nesse ano, ficaram um pouquinho na média. Na média. Porque o grupo todo, durante o ano todo e desde o ano passado também, não tá correspondendo. Então, que o ano de 2017 seja um ano bem melhor. Tá todo mundo já de olho no que vai acontecer, as dispensas. Porque tem que ter dispensa, sim. Ou então negociar, emprestar esses alguns nomes aí que nós vamos falar agora, porque o campeonato também não acabou. E tem muita especulação, já tá começando a fase de especulação. Não vamos entrar na onda, não, gente. Tem muita gente que cria fake aí, internet, pra especular, solta notícias que, às vezes, não tem nada a ver com a realidade. Vamos aguardar. E hoje, parabenizar a Ana Clara. Tá fazendo 15 anos lá do bairro Juliana. Aniversário, sobrinha do meu amigo Tiago, da Faro. Vai ser um festão hoje lá. Pode aguardar o salgado e o pedaço de boca. Eu vou lá. Vou pegar. Elefante é a sua avó aqui da TV. E quem não perde um alterou as portas também é o Lilio, lá de onça do Pitangui, amigo do meu amigo Barão. Um abraço aí, Lilio. Lilio falou então da sua permanência ou não.